Música Quanta saudade, quanto tempo Estou aqui no restaurante Cozinha da Bisa Para fazer almoço Será que hoje vai ter marmita? Bom, tendo ou não eu vou comer Nós vamos comer aqui em casa, então eu vou fazer Perder aqui não vai, né Bisa? Marminha, mas Bisa vai perder comida E eu começo mais um vídeo Nesse canal Nesse mesmo horário, no mesmo lugar Dizendo que meu nome é Eliane Quem grava pra mim é Ivone Olá pessoal Nós estamos na hora do começo dos trabalhos Não me atrapalhe, Cacau E... Peço a você que se inscreva Se não for inscrito Sapeca aí um like Comente Compartilhe E não esqueça de tocar no sininho Dê uma espiada aí se seu sininho está escurinho Se está, né, em todas Vai receber as notificações, né Bisa? Isso, isso mesmo E eu vou começar aqui o negócio Qual é o cardápio de hoje, Bisa? O cardápio de hoje é feijão Arroz e carne Ô, Maravilha Ô, Glória, né? Glória a Deus por isso Ô, Glória a Deus Então lá vamos nós, né? Vou começar aqui Vou pegar aqui uma faquinha que a Ângela mandou Pra gente Cozinhar Vou temperar o feijão Como muitas vezes eu faço Eu já vou temperar logo da hora, Ivonete Ah, porque quando terminar, né? Sim Cozinha já fica pronto Quando terminar já está pronto Vamos embora lá Deixa aqui umas perninhas de rã A gente vai colocar aqui Usando a faquinha pra ver se é boa, bicho Olha É Cuidado, hein? Cozinha já é Eu também Vou colocar já o temperinho aqui Gente, mais uma vez a gente esqueceu de Carregar o negocinho, né? De carregar aquele negocinho que Tritura, né? Que tritura cebola Ô, meu Deus Que porro Ontem à noite, quando eu estava Conversando Eu estava tentando responder Algumas pessoas Falar com algumas pessoas Que nunca mais eu tinha falado E eu estava me lembrando Eu digo Gente Eu tenho que O aparelhinho pra carregar Eita, caiu logo a cebola inteira Vale, meu Deus Aí o que acontece? Esqueceu Esqueci Eu tenho que fazer as coisas Na hora que eu penso Mas não tem Colocar aqui dois Já foi aqui na feirinha Aqui perto, gente Pra comprar umas coisas Eu não quero mais cimentão Não tinha mais algumas coisas Eu tô mais estudantinha diária Deixar a comida bem gostosa mesmo Hoje eu ia comprar um peixe Pra fazer Com vontade de Comer peixe Mas Depois que ele saiu Foi que eu me lembrei Não, eu estava me lembrando Aí Escrevendo tudo que era pra ele comprar Esqueceu, né? Esqueceu Enquanto eu tô por aqui Eu não me esqueci Ah, da água Não é isso? Eu vou lhe perguntar Já bebeu água hoje? Bebeu nada Eu tô vendo que você não bebeu Não adianta enganar, né? Beba agora Viu? Suas vias urinárias e mijárias E outras Vias tripais Fígados e rins É agradoso Também Eu queria colocar um pano de prato Esse pano de prato Como foi que deu, Ivan? Esse aí você comprou, não foi, não? Foi o que comprei? Foi Eu não estava me lembrando Tem vez que eu me esqueço De vida eu ganhar É, eu acho que foi o que eu cumpri, né? Então, gente Às vezes Eu me esqueço Deixa eu comprar ali Banhar, né? É Olha que coisa linda Lindo mesmo, né, linda? Porra, devia ter pedido pra comprar abacaxi pra nós, né? É Abacaxi com rosas, né? Muito lindo Olha, gente Que maravilha, né? Já começa a cheirar Você já fica com vontade de comer logo de agora É verdade Agora eu vou pôr uns temperinhos secos Vocês não perdem uma, né? Eu vi que teve gente que disse assim Olha, diz Frango com erva doce Nem chega me der um arrepo, não Cada um tem um gosto Mas é meio estranho, né? É porque eu falei que Que eu tenho vidro ali De erva doce, né? A pessoa falou assim Um de cada coisa Desses negócios Vou botar em outros potes Só por causa disso Quando a gente É Tampa Parece que entra um vento Com um pouquinho dessa tampa Também Ribeiros naturais Ribeiros naturais Vamos ver sejam E vocês Vão fazer o que hoje aí? Agora só não vou colocar sal Ai Não? Não Agora não Eu deixo Tem a charque, né? É A hora que isso aqui estiver cozido Aí eu vejo se precisa de sal Não precisa? Porque muitas vezes, gente Fica bom, né? Só a água Do salzinho dessa carne Que eu botei aí no fogo Já É o suficiente, né? É Já é o suficiente Já deu um cheiro Dá um cheirinho Tá Pronto É bem prático, né? Terminou de cozinhar Tá pronto, né? Já tá pronto Vamos cuidar Agora eu vou pôr aqui Sua nisquinha de coentro Mais um pouquinho Isso Vou colocar no fogo de trás E eu só vou pôr a pressão Quando eu Pôr a carne É Quando eu Já tiver que Já tiver preparada Outra panela também Por quê? Se não Fica aquele barulho Gente, isso me irrita tanto Eu vi que teve uma pessoa Que ficou assim Ah Mas é normal Sim, meu povo É normal Mas eu não gosto, não Esse chiado Me dá gastura na cabeça Oxê Por que que você caiu? Agora eu vou Amassar aqui Que eu quero Pôr no arroz E na carne A face adorada De Jesus Verei Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando a noite escura Comprei um pedaço De carne Custou 35,77 Eu confesso a vocês Que eu não achei tão cara Porque É um pedaço de carne bom Esse é o peito É o peito, né? É, uma parte do peito É uma costela Quando ele chega aqui Do final Ele já não tem Esse osso Aí ele serve Pra você assar Vou trocar de faca Porque essa faca É muito safadinha Eu quero dizer Muito miudinha, gente Né? Vamos pegar uma maior Deixa eu ver se essa é grande Também Faz um teste aí Deixa eu ver se essa Se essa azul É melhor Eita bicha boa Corta, né? Eu não desprezei As que a senhora me deu Não, viu, irmã Cleusa Cada dia usa uma, né? É, é É que tem que É opções, né? Oxente, não Aí minha filha disse assim Mãe, eu só tô vendo, né? Qual é a faca Que a senhora vai me dar? Eu digo, dessas Nenhuma Nenhuma Eu não costumo dar Aquilo que as pessoas Dão pra mim, não E isso não é egoísmo, não É um presente, né? É um presente De vocês De repente eu posso ir até Em algum canto aí Comprar Um jogo pra ela, né? Mas as minhas Que eu ganhei Hum, hum Gente Eu sei que tem gente Que não gosta de carne Mas aqueles que gostam Vão concordar comigo Ô meu povo Ô coisa boa É uma panela de carne Bem temperada Não é? Eu tava vendo A Maria Maria Rita Me mandou mensagem E ela tava falando Que Laurinha Fica dentro de casa Mas menina Ela disse Laura Onde você aprendeu isso? Não foi com a bisa nova Ai gente Que coisa linda, né? Até as crianças gostam da bisa Gente Agora eu vou temperar essa carne A panela que a Precisa de arear, gente Mas eu ando sem força De fazer essas areação Aí eu vou temperar aqui Na panela que Angela me deu também É a mesma das facas Que mandou as facas Eita Virou uma panela de carne Ó Agora eu vou colocar O coentro Essa carne é gorda Então eu não boto gordura Pra fritar O alho Não precisa, né? A cebola As coisas não Esqueci de cortar tomate Nem sei se ainda tem Achei esses dois tomatinhos Abandonados Já velhinhos Com a pele enrugada Ô meu Deus Não passaram o creminho nele Pois é Aí eu peguei Porque Chegou outro Aí ninguém quer mais usar esse, né? Vamos Vamos uns Para vestidos Ai meu Deus Ô meu pai E não era assim, né? Não, mas está ficando assim Mas estão envelhecendo também É Envelheceu também E eu vou ver se eu compro Um joguinho de tempero Para mim Diferente Ou até mesmo Eu faço de maionese Desse pequeno Para mim não tem isso O que eu quero é que Não farte a carne Nem o feijão Para eu botar no fogo Agora Aonde eu vou botar os temperos Isso é o de menos, gente? Para mim isso é bobagem Pura Agora eu ponho um pouco de alho Não põe tudo Porque vai Só para o arroz, né? Vou deixar um pouco para o arroz, né? Aí não precisa estar coisando de novo E também vou deixar um pouquinho da cebola Para o arroz Só um pouquinho Gostinho Já coloquei tudo, né? É quanto caro é essa carne? Não, não tem, né? Todos os temperos, né? Eu esqueci de botar sal, né? É o principal, né? Sim, se a pessoa botar tudo aqui E não tiver o sal, né? E não colocar sal, menino Fica entragado Até que a carne de vaca Carne de boi assim Eu acho que até você come Agora um frango e um peixe Sem sal Ele não pega direito o sal Ou coisinha Não, viu? Teve uma mulher Que eu não sei como é o nome Esqueci Diz que lembrou da mãe Quando eu fiz isso Oh, meu Deus É Lembrei da minha mãe Quando a senhora fez isso Deixa aí um comentarinho Foi eu, Bisa Que disse E eu mando um cheiro pra você Viu? Um arrojo Agora Ele vai ali, né? Dá uma refogadinha Adianta E agora nós vamos botar o arroz no fogo Certo? Eu vou guardar isso aqui Fazer o arroz Que aí quando esse almoço fica pronto Ele fica todo de uma vez Vou fazer uma xícara e meia Pode ser que o nosso Como é que chama? Os clientes Os clientes que resolvem pedir marmita Aí já tá no ponto E se ele não pedir Eu janto De noite a gente janta, né? Exatamente Isso aqui foi um pote de sorvete A Rafa vinha pra cá Ele veio sábado, né? E domingo veio de novo Então eu digo Rafa, tá muito calor Rafa é meu filho, viu? Meu filho caçula Digo, passa na sorveteria Traz pra nós um sorvete, viu? Eu tô aqui derretendo Fazendo essas panquecas Ele tá bom, mãe Eu trago Vou pôr um pouco de sal Agora eu vou trocar, gente Vou pôr a água Pra fazer mais rápido Certo? Esse giló Foi a mesma irmã Comprou o marmité Que mandou pra mim Acerola Limão E um giló, né? Isso, um giló no meio Ela disse Irmã Bisa É a irmã Agne Um beijo, viu, irmã? Irmã Bisa tem giló No meio Gente Eu não tinha prestado atenção Pensei que tudo era limão Agora Vou pôr aqui Não vou nem desligar o fogo Eu vou colocar Esse giló, gente Pra cozinhar Senão ia terminar perdendo ali dentro E eu gosto é muito do gilózinho Na hora da comida Baixar aqui o fogo Vou cascar essa dor A batata Pra quando a carne estiver quase boa Colocar Deixar ela aqui Dentro da água E já vou pôr a pressão Nas panelas, gente Eita, cheiro bom, meu Deus Obrigada, Senhor Muito obrigado, meu Deus Ainda Que a gente não mereça O Senhor não nos deixa faltar nada Eu te louvo, meu Deus E te agradeço Glória a Deus Louvão a Deus Deixa eu fechar Eita Minha filha Essa é a Kete Isso aqui também está servendo Já a todo vapor Ó, acho que tudo pronto, né? É Daqui a pouco está tudo prontinho Então, meu povo Como eu falei, né? Aqui estão as coisas que a gente comprou Ali na feira A gente não, Jorge, né? A gente é muita gente E a comida já está quase pronta Vem falta só uma coisinha de nada E aqui eu tenho couve-flor Três pimentão encarnado Vermelho, né? Dois verdes Era para ser três de cada um Mais Os tomates Batata doce Essa batatinha aqui, gente Da feira Eu não sei porquê É mais gostosa Do que do bem É mais doce, né? Eu não sei Não é verdade, Bonita? Sim Você põe uma batata dessa Ou você toma café com gosto Às vezes aquela que você compra no mercado São maiores Aguadas E não tem gosto Ó Aqui também temos cebola Esse é o tipo de cebola Que eu digo a vocês Que gostam de comprar Porque você corta uma cebola dessa E bota numa saladinha assim Para nós, né? Pouca gente Você gasta ela todinha E aquela maior, né? Só se for para uma outra comida E também um repolhozinho Que é para a gente estar fazendo Uma saladinha Agora eu vou mostrar para vocês O... Fruta As frutas Aqui são as frutas Laranja pera Eu gosto de laranja baía Mas não tinha E tinha? Não tinha Você já deixou o like? Mas me assistiu até Que não deixou o like Põe lá o like, mulher Né? Ou sapeca o like Gente, teve uma pessoa que disse Sapeca o like Eu, hein? Isso eu não falei Nenhuma piada Nenhuma coisa Gente, só uma brincadeira A maioria das pessoas falam isso É só uma brincadeira É um jeito de eu falar Uma brincadeira, gente Não leve as coisas assim Então, a sério Olha Goiaba, né? Vieram seis Seis bananas Nanica E seis bananas prata E uma talhada de melancia Que está linda e maravilhosa Essa foi A feira É... Peraí Custou Custou 62 reais Né? Sim, gente Esse pouquinho de coisa Custou 62 reais E o que eu digo agora O que eu digo Obrigada, Jesus Gratidão, Senhor Por tudo Gratidão por mais um dia Ir na feira E comprar as coisas Que sejam 50, 60, 70 Ou 100 Deus proveu o dinheiro Para mim ir lá Né? Não fui eu Foi, Jorge Né? Mal de falar, né? Mas é o modo de falar Gratidão a Deus Por ainda termos onde comprar E ter também a condição de comprar Não é verdade? E de comer Tem muita gente que quer comer E não pode Não é verdade, Ivone? Não é verdade Tem pessoas que estão no estádio Que não conseguem engolir Não conseguem mastigar Não conseguem comer Então agradeça a Deus Por você comer Por você ter o que comer E por você conseguir comer Conseguir respirar Tem gente que só respira com balão Com oxigênio emprestado É verdade É até nisso E em tudo isso Em tudo dá graça Né? Ao Senhor Agradecemos ao Senhor por tudo Então bora lá ver o almoço como tá Estamos aqui Esse é Júnior Hoje eu não vou pôr comida não, gente Porque eu convidei os vizinhos Pra vir aqui almoçar Né? Aí depois eles acertam O pagamento Então gente Assim ficou nossa carne Quer dizer A carne da vaca Do boi E aí eu vou nem feimar Um pouquinho de macarrão Porque assim Como os vizinhos vêm O feijão ficou dessa maneira Dessa qualidade Olha pra isso, gente Esse é o Ah, esqueci da salada Ai, falta salada Pega lá, Júnior Então gente Esse é o nosso feijão Chega, tô aguçando Gente, eu não posso ver feijão E nem carne Eu tô vendo, hein Só falta farinha e a pimenta Essa é uma saladinha de almeirão É Almeirão? Uma saladinha de escarola Com tomate Oh, meu Deus Eu achei da irmã Que a irmã Agnes mandou Irmã Agora diga aí Deixa aí nos comentários Já tem acerola Faz pra mim ir buscar O suco bom, gente É acerola, né? Muito bom Pode pôr aqui, sim Não é machista, né? Ah, isso não foi pra vasilha, né? É, não foi pra vasilha Gente Deixa assim O importante é a comida É agradecido Seja Deus Pelo nosso papá Pelo nosso pão de cada dia Glória a Deus Agradecer a Deus Como eu disse ainda agora Pela gente poder comer É verdade É verdade É Por tudo, gente Dá graça De graça por tudo Não é verdade? Exatamente Cacau tá ali deitada Mas cacau não pode comer Participar de nada Tem algumas pessoas falando Que cacau não tá quase aparecendo A gente chama Mas ela não vê Aparece, gente É que às vezes Quando eu tô fazendo alguma comida Vocês têm que entender uma coisa Não é que cacau não tá aparecendo Mas se eu tivesse cortando uma verdura Aqui, alguma coisa Pra fazer o almoço Gente, eu não posso deixar ela perto Porque eu não tô cozinhando só pra mim É verdade A comida hoje vai ser aqui pra nós A Liliana e o Rodolfo E o neném, né? O irmão Leandro E ela quer até em cima, né? Gente, pode ter uma pessoa que queira Como é que eu vou vender a comida E vou botar um animal do lado Aí eu vou querer uma crítica E não vou gostar É por isso que cacau fica A gente tá educando ela Porque ela tem conversado, né? Vocês sabem que ela Olha os papos, né? São vários papos Eu converso E ela ultimamente tá entendendo, né, Cláudia? Tá mais educada Mas não vem pra ir com as meninas, meu fia Não diga meninas Eu tô aparecendo sim Gente, um beijo a todos Fiquem com Deus Esse foi nosso almoço Para a honra e glória do Senhor Cada dia melhor Glória a Deus, né? Não é verdade? Ontem à noite eu fiquei com vontade de comer Serra de Vinho, o quê? Parece que eu nunca comi Cuscuz, gente Eu comi cuscuz com margarina Gente, café Que jantar maravilhoso Maravilhoso, né, Misa? E abençoado Glória a Deus Eu sou assim E minha filha tava aqui com o meu cuscuz Mas eu... Gente, quando você puder Dê vontade de comer alguma coisa Coma E você puder comer Agradeça a Deus Não é verdade? Pulo demais Então, gente Deixa aí o like Comenta Compartilhe Compartilhe sempre os nossos vídeos Com mais e mais pessoas Todo dia Eu venho aí com vocês Às 18 horas Tem um vídeo da oração Onde eu oro por você que se inscreveu Tchau, tchau Até amanhã Onde eu oro por você que se inscreveu